O sonho dele era bater o recorde de São Paulo-Rio, o recorde de tempo, né? Bicho, eu já cheguei, eu já fiz São Paulo-Rio com o Marcelo em menos de três horas. Eu fiz três horas e quinze. Eu jurava que eu ia morrer naquela Serra das Araras, descendo. Caralho, bicho. Como é que a gente tá vivo ainda, cara? Ah, o papai do céu foi bom com a gente. Pra caralho. Se a gente matar esses filhos, ninguém vai proteger ele. Você lembra uma vez que eu fui com o Marcelo, que eu fiquei lá na casa do Ryan? Aí, no fim de semana, voltou eu, você e o Ryan num corcel que o senhor Flávio tinha dado pro Marcelo. Tinha dado pro Marcelo, eu lembro. O Ryan tinha quinze anos, voltou dirigindo, porque ele tava querendo bater em mim. Vai deixar eu dirigir! Só que o Marcelo não deu dinheiro do pedágio pra gente. Você lembra dessa história ou não? Eu lembro dessa viagem. Eu lembro desse negócio do pedágio. Acho que os dois primeiros pedágio tinham um monte de moeda no chão, que eu fui juntando pra pagar o pedágio e o resto a gente veio batido. Caralho, rapaz. Mas era uma época de terra de ninguém, né? Porque isso aí hoje vocês iam pra cadê, velho. Deu pra cadê. Ah, iam pra cadê, é fácil. Não tem. Hoje não tem boi, não. É isso. Pra genção, hoje, hoje, vou te falar, um terço do que a gente fazia, a gente já tava preso, meu irmão, e não tinha quem tirasse. Fazia tempo. Um terço. Um terço, um terço, um terço, um terço.